O assunto, a gente vai parar um pouquinho nessa questão de dia dos namorados, vamos falar de saúde. Ozonioterapia, algo que tem se falado muito ultimamente. Tratamento pra saúde, estética, até mesmo existem estudos que apontam que é um tratamento pra Covid. Hoje nós vamos falar da ozonioterapia na odontologia. Estamos recebendo no estúdio do Vermais a odontóloga, ozonioterapeuta, doutora Cristina Escremin. Boa tarde, uma honra recebê-la. Boa tarde, Dica. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Eu que estou. Eu adoro. Mais uma que entra pra minha lista, que está com as mesmas cores, as mesmas paletas. Eu adoro. Já há quatro quintas. É a sintonia que acontece. Sintonia. Estamos todas na moda e tem a ver com o assunto. Claro. Ozonioterapia lembra a cor azul. É, mas sim, mas tem um porquê. Tem a ver? Tem, sim. Bom, mas antes de a gente entrar nesse assunto do que é, do conceito dos benefícios, a ozonioterapia chegou a ser cogitada para tratamento da Covid. O que os estudos estão apontando, doutora Cris? Ah, sim. Porque a ozonioterapia já é utilizada há muitos anos em países desenvolvidos. E também no caso da China, Itália e Espanha, estão utilizando agora durante a pandemia nos hospitais como coadjuvante no tratamento de Covid a ozonioterapia sistêmica. Já no Brasil, obrigatoriamente, a ozonioterapia hospitalar tem que estar vinculada a experimentos científicos. Ah, sim. Então, te lembra o ano passado, quando deu uma polêmica? Sim, o prefeito de Itajaí, não foi? Isso, exatamente. Por causa da ozonioterapia retal? Sim, retal. Então, porque ele tinha cadastrado a cidade num programa do Conep, que funcionou no Brasil inteiro e está funcionando, que o Conep é o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Então, lá nos hospitais de Itajaí, estão utilizando a ozonioterapia como complementar, né, uma terapia coadjuvante, não quer dizer que seria a cura do Covid, mas é utilizada para diminuir a inflamação e aumentar a oxigenação dos tecidos. Ah, então, então está explicado, pessoal, que tinha dúvida e queria saber mais. Agora, vamos lá, o que é a ozonoterapia e qual a sua utilidade na odontologia? Tá, a utilidade é infinita, vou tentar resumir, porque quando começo a falar de ozonoterapia, eu engato. Então, o ozônio é um gás composto por três oxigênios, né, ele é o O3, então ele é um super oxigênio. E esse gás vai ter um poder anti-inflamatório, antimicrobiano, analgésico, ele é mais potente que o cloro e é uma biomolécula, a gente pode receber ele no nosso corpo, porque assim que ele entra em contato, ele já vira oxigênio novamente. Então, na odontologia, eu vou sempre complementar qualquer tipo de procedimento para aprimorar os resultados. Ai, que legal, interessante. Agora, o que a ozonoterapia traz de bom para os seus pacientes, né, dentro desse contexto que você explicou agora? Tá. Na odontologia em geral, né, por todos esses motivos que eu te falei, de ação anti-inflamatória, diminuir dor, vai poder ser empregado em cirurgia, tratamento de canal e tudo mais. Na minha área, que é a harmonização orofacial, eu uso, tu conhece, né, eu uso a ozonoterapia também para os tratamentos estéticos faciais. Então, por se tratar de uma biomolécula, os pacientes que optam por procedimentos que não utilizam material sintético, que seja mais biológico, mais integrativo de uma forma natural, é uma ótima opção. Ai, que interessante. Agora, as ferramentas dentro da odontologia que tem o ozônio, né, o que você pode utilizar os seus pacientes? Tá. Eu utilizo o ozônio em forma de gás, água e óleo ozonizado, cada um com a sua função específica e um complementando os outros. Além disso, já existem cosméticos ozonizados, creme dental ozonizado, que vai ter uma ótima ação, principalmente para tratamento periodontal. Os cosméticos da face hidratante, espuma de limpeza e tudo mais. E tudo, hoje em dia, cada vez mais estão surgindo mais cosméticos ozonizados. Por conta, e daí eles acabam provocando, provocando, né, trazendo esses benefícios em todos esses... No caso de cárie também ajuda, no caso de uma cárie, por exemplo, um tratamento. Na cárie, como ele tem a ação antimicrobiana, porque o ozônio, ele combate não só bactéria, bactéria, vírus, fungo, protozoário. Então, ele já vai ter toda essa ação antimicrobiana, vai ter a ação anti-inflamatória, analgésica para uma sensibilidade dentinária. Então, esse creme dental já ajuda também. Ai, que interessante. Ô, Cris, agora, como é que está o Brasil dentro desse universo, né? Ele tem se destacado na questão da ozonioterapia? Eu tenho ouvido muito falar sobre isso. Claro. Na odontologia, né, nós já somos regulamentados para usar o ozônio desde 2015. Mas na nossa área de atuação, que é essa aqui, certo? Que é do rosto. E só de forma local. Porém, existem outras áreas, como na fisioterapia, biomedicina e algumas outras que utilizam a forma sistêmica, tá? Que é esses utilizados em hospitais. O dentista não utiliza essa forma sistêmica que eu comentei anteriormente, né? Que atua na imunidade e tudo mais. E cada vez mais vem surgindo estudos, com certeza. Ai, que demais, né? Com a pandemia também. E a gente vê que aqui na nossa região, né, tem crescido bastante, né, doutora Cris? Sim, sim. Agora eu observo, eu acho que eu fui uma das primeiras dentistas, né? Mas eu já observo bastante tratamento estético corporal com fisioterapeuta fazendo, né? E sabe que até os veterinários utilizam tratamentos com ozônio nos bichinhos também. Que demais, que demais. É interessante pra saber, a gente sabe, os nossos cientistas, os nossos especialistas, né, trazendo todo esse conhecimento aqui pra gente. E a gente vai sabendo, né, quais são os tratamentos, terapias que, enfim, cabem pra gente. Demais, doutora Cristina Escremin, foi um prazer lhe receber aqui no programa. Obrigada, gente. Demais, né, essa paz. Por que do azul mesmo? É uma honra. Por que que ozônio, tu ia falar? É a coloração do gás. Ah, é a coloração do gás azul, né? Então tá bom. A gente tá hoje a cara do ozônio. Tudo ozônioizado. Demais. Cris, volte sempre, tá? E tudo de bom. Muito obrigada, gente. Valeu, conversamos com a odontólica, ozônio terapeuta, doutora Cristina Escremin. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí